A Brigada Militar confirmou neste sábado a localização do corpo de um indivíduo que acredita ser do assaltante de banco que ficou ferido no confronto ocorrido após o roubo do Barinsu de Santana da Boa Vista. O cadáver em avançado estado de decomposição do sexo masculino foi encontrado na tarde desta sexta-feira na localidade de Rincão dos Machado, em Cruzilhada do Sul. O corpo de Bruços estava em um matagal distante, cerca de 300 metros de onde havia sido abandonada a Toyota Hilux usada na fuga dos criminosos e na mesma rota de fuga de outros criminosos. O Instituto Geral de Perícias deve agora realizar a identificação. A descoberta ocorreu após um trabalho de inteligência da ABM que permaneceu atuando na região mesmo após o encerramento das buscas no dia 15 aos outros três assaltantes que se embrenharam nos matos após abadonar a Hilux. O trio não foi mais visto. A Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil já foi comunicada do fato e também compartilha a suspeita de que se trate do ladrão baleado e ferido. O ataque ao Banrisu de Santana da Boa Vista ocorreu na tarde do dia 8 deste mês. A quadrilha havia feito um cordão humano com reféns com a finalidade de formar um escudo para se proteger da ação policial. No assalto, um quinto bandido morreu durante confronto com os policiais militares na agência bancária. O Fiat Toro, utilizado inicialmente na fuga dos demais cúmplices, foi abandonado depois. Os fugitivos prosseguiram depois na Toyota Hilux, que foi encontrada nas matas.